Música 9 mil mutuares da extinta Coab vão ter seus contratos de aquisição da casa própria regularizados. A decisão foi tomada a partir da assinatura de um convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e o governo do Estado. Essa parcela que não podia ser atendida por nós vai passar a ser atendida e vai se incorporar nesse processo, nesse esforço enorme que nós estamos fazendo de regularização dos imóveis da Coab. Então a pessoa vai regularizar seu crédito, vai ter a escritura do seu apartamento, da sua casa e portanto vai poder inclusive negociar esse apartamento, vai poder reformar, vai poder inclusive utilizar de financiamento da Caixa para poder adquirir um imóvel melhor, o mais qualificado para a sua família. De acordo com o superintendente regional da Caixa, o desconto na liquidação da dívida junto à instituição é de 90%. O saldo ainda pode ser parcelado em até 12 vezes. Elas podem procurar a Caixa e apresentar o seu contrato original para que a gente encaminhe isso para a engeia e providenciar o desconto. O desconto chega a 90% do saldo devedor e será cobrado no máximo 10% limitado a R$ 2.000.